O crime aconteceu na tarde deste domingo no bairro Riviera da Barra, em Vila Velha. A vítima foi identificada como Elvison Nascimento dos Santos, de 18 anos. O jovem teria sido assassinado por conta de uma brincadeira. Segundo informações passadas aqui na divisão de homicídios de Vitória, o Elvison estava reunido com um grupo de amigos no bairro Riviera da Barra, em um local de intenso tráfico de drogas. Foi quando vários homens armados chegaram em carros e motos e abordaram esse grupo. Eles estavam procurando por uma determinada pessoa. Em uma brincadeira, o Elvison se identificou como sendo essa pessoa procurada. Foi aí que ele foi assassinado com mais de 10 tiros. Um amigo de o Elvison, de 16 anos, também foi atingido por dois tiros. Ele teria conseguido fugir e foi socorrido para o Hospital São Lucas, em Vitória. A motivação do crime ainda está sendo investigada pela polícia.